Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. E, bom, não é um vídeo de reação, como eu falei pra vocês e prometi, tá aqui o HyperX, né? Eu peguei agora há pouco nos correios e eu estou aí mostrando para vocês agora. A caixa tá fechadinha, eu só não vou mostrar aqui a parte da frente porque tá com o meu endereço, né? Eu não quero que ninguém venha me visitar de surpresa e... Enfim. E, bom, né? Vamos abrir aqui rapidão, né? Deixa eu pegar aqui o meu estiletinho, mano. E bora abrir. Mano, eu tô impressionado aqui com o tamanho da caixa, meu irmão. Se a caixa é desse tamanho, o microfone deve ser maior, gente. Hum, nossa. Ai, que delícia! Bora ver aqui. Duas horas depois. Bom, vamos lá. Agora sim, né? Abertinho aqui, né? Deixa eu tirar aqui da caixa. Pronto. Bom, tirando aqui do plástico bolha. E tá aqui, gente. Olha só que maravilha. Que coisa lindíssima, meu pai, né? Tá aqui, ó. Eu acho que... Pera aí. Essa luz, eu acho que ele vai meio que... Né? Mas tá aí, ó. Quadcast da HyperX. Mano, brabo pra caramba, tá? Sempre quis ter um microfone desse, desde o início do meu canal. Finalmente, fico muito feliz de ter isso aqui na minha mão. Com... Vai! Opa! Bora! Foca! Foca em mim! Enfim. E abrindo aqui a nossa querida HyperX, finalmente. Cheirinho de coisa nova. Bom, aqui, né? Já do início, já vem com as... O guia, né? Dele, né? Pra você conseguir... Se guiar? Não me diga! Bom, gente. Tá aqui, ó. Agora eu consegui abrir. O negócio é bem lacrado mesmo. Mas tá aqui, ó. Olha só que lindo. Cara, eu vou ser sincero pra vocês. Eu tô meio que impressionado com o tamanho aqui. Sem sacanagem. Opa! Ô, segura direitinho. Aqui vem o cabo USB, tá? O cabo USB, pelo que eu tô vendo aqui, ele é bem grande. Gente, eu tô falando uma palavra grande toda hora, enfim. É grande, né? Bem grande mesmo. Ai, para. E tá aqui, peraí. Tem aqui o... O adaptadorzinho, né? Pra você colocar aqui. No meu caso, eu vou usar aqui o braço articulado. Vou tirar esse microfonezinho aqui. Que é meio que genérico desse daqui que eu comprei agora. Tá aqui, beleza? Vou montar daqui a pouco. Vamos mostrar aos poucos e vamos tirar agora aqui o microfone finalmente, tá? E está aí pra vocês. Cara, lindo demais, tá bom? Lindo demais. É só isso que eu já tenho pra falar de início pra vocês, tá? Eu já achei bem legal essa estrutura dele aqui. Porque isso daqui vai impedir que se eu encostar, né? No microfone, ele não vai dar aquele tum! Aquele barulho de quando você encosta alguma coisa, tipo um ferro aqui e tal. A não ser que seja um negócio muito gritante, uma porrada mesmo, tá ligado? Eu já vi. Se você encosta desse jeito aqui, não sai o som do microfone. Isso daqui pra mim já é excelente, tá? Eu vou falando aos poucos aqui, gente, porque eu tenho que pegar direitinho a informação pra passar pra vocês, pra eu falar qualquer coisa. Mas eu sei que isso daqui, eu esqueci o nome disso aqui. Aranha. Eu vou chamar de aranha. É quase igual isso aqui, mas só que isso daqui é bem mais pobrezinho. Porque você dá um toque aqui e sai, né? No microfone um pouquinho, tá? E esse daqui já não é assim. Você pode utilizar, como você está vendo, desse jeito que está. Ele já vem com um suporte próprio, tá? Caso vocês não tenham aí o seu braço articulado, como eu tenho. Cara, o braço articulado, ele não está tão caro. Pelo menos na Shopee, eu vi ali. Eu encontrei até por 30 reais. E esse negócio, ele era mais caro. Agora ele está um pouquinho mais barato, tá ligado? Então, se você quiser investir num braço articulado, também eu acho interessante. Fica bem legal. Mas, caso não seja o seu caso agora, você não tenha. Isso daqui, acredito eu, que já vai te servir. Subiu um carro agora, não sei se deu pra ouvir aí, né? Mas, eu acho que esse suporte aqui, ele já vai te servir. Porque você pode colocar aqui na mesa, sei lá, tá? E você vai conseguir ter um áudio muito bom. Pelo menos dos reviews que eu vi, das pessoas que eu vejo usando esse microfone aqui. Eu achei top pra caramba a qualidade dele, tá? Agora aqui, vamos para o que interessa. Por enquanto, eu vou ficar falando nesse aqui mesmo. Depois eu vou ligar ele pra vocês verem a diferença desse que eu estou falando agora pra esse, tá bom? Tá bom. Vamos lá, pegando um guia rapidinho aqui. Pra mostrar pra vocês o seguinte, né? Essa parte de trás, tá? Que vai fazer a diferença, dependendo do que você quer utilizar. Pra que você quer utilizar esse microfone, tá? Você vai começando aqui de trás, tá bom? Deixa eu só ver se tá focando direitinho aqui. Tá, agora eu consegui focar aqui direitinho. Esse primeiro aí, que são essas duas bolinhas aí se encontrando, né? Entrando uma na outra. Ui, mano! Ele é o estéreo, tá bom? Você quando... Ele vai pegar mais ou menos o som daqui, do lado direito, do lado esquerdo e também da frente aqui do microfone. A parte de trás não pega, tá? Pelo menos que eu estou vendo aqui na imagem. Já essa segunda bolinha aqui, deixa eu botar aqui rapidinho. Que é uma bolinha única, né? Como vocês estão vendo aí. Ele já é... Opa, deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui. Ele já é o omnidirecional. Ou seja, ele é um 360. Ele vai captar todo o som em 360 graus. Não interessa se você tá falando aqui de trás, se tá falando daqui do lado, do outro lado, na frente. Eu acho que em cima também deve pegar, mas ele pega melhor desse jeito aqui, tá bom? O 360, eu acho que, se eu não me engano, esse é bom pra quem quiser gravar instrumentos musicais e tal. Enfim, né? Esse não é o que eu vou utilizar, porque senão ele vai pegar muito som, tipo, do meu filho fazendo bagunça e tal. Mas, no nosso caso, tipo, no meu caso, eu vi que esse daí, que é o cardioide, que é o próximo que eu vou colocar agora, né? Que é tipo essa bolinha, deixa eu ver se tá focando aqui direitinho, opa, né? Essa bolinha, né, que vocês estão vendo aí, que tá aí marcando, é quase que uma meia lua, né? Ele já é o cardioide, que é justamente o que eu vejo muitos canais, tipo o Hustest, também o Gustavo Lázaro, que eles têm esse microfone. Eles utilizam esse, porque ele só pega um lado, ou seja, ele só pega o lado aqui da frente. Ele não pega aqui atrás, não pega do lado, ele pega aqui na frente do microfone, tá? Isso é interessante, porque se, por exemplo, meu filho ficar fazendo bagunça aqui, vai pegar bem... Cara, eu acho que não pega nada, praticamente, né? O som aqui vai ficar totalmente abafado e vai dar ênfase somente à minha voz na frente do microfone, tá ligado? E esse último aqui, deixa eu ver se consigo girar daqui mesmo, tá? Que são duas bolinhas aqui, que não, ao contrário do primeiro, que uma entra na outra, essa daqui já é uma de frente pra outra. Essa daqui serve pra você que quer fazer podcast, né? De repente você chama uma pessoa, um convidado na sua casa, você usa mesmo essa mesinha aqui dele, esse suporte, melhor dizendo, né? Você pode colocar esse microfone aqui, desse jeito que tá, no meio da mesa, E ele vai captar o som daqui, de trás do microfone e da frente do microfone, dos lados ele não vai captar. A pessoa vai falar desse lado, vai sair da forma que você também falar aqui na frente, né? Ou seja, vai ter a mesma qualidade, né? Não interessa se a pessoa vai estar falando aqui ou aqui, né? Os dois vão ter a mesma qualidade de som, a mesma distância. Então, assim, isso daí eu vi que ele é mais pra quem faz podcast. Bom, e agora também tem uma outra, um outro diferencial, que é a questão do ganho de volume, que é essa parte aqui de baixo, tá? Se eu não me engano, eu vou ter que deixar mais ou menos aqui, porque senão fica, talvez, muito alto. Mas aí isso daí é uma coisa que você vai ter que ir dosando conforme você vai utilizando o microfone. Eu não sei aqui exatamente, eu não sei se é aqui mais ou menos que eu vou deixar, se vai ser mais ou pra cá. Vai depender da hora que eu começar a engatar aqui, por enquanto só tô falando, tá? Outra parada aqui que eu achei interessante, sendo que se for utilizar aqui nesse suporte, eu já achei meio que... Aqui já vai meio que uma crítica, uma pequena crítica, tá? Que assim, vocês como podem ver, eu não sei se vocês conseguem ver aqui dentro, é aqui que você vai colocar o seu cabo USB. Em cima também você consegue colocar o fone de ouvido. Igual esse microfone que eu tenho aqui, se eu colocar o fone de ouvido nele, eu consigo ouvir um pouco a minha voz. Eu já tenho o retorno da minha voz conforme eu vou falando. Isso nem me atrapalha, de certa forma. Já dá pra ver se a minha voz tá saindo ruim, se tá saindo com chiado, se tá saindo com eco, que nesse caso aqui você tem um eco. É a mesma coisa esse daqui. Só que eu achei meio zoado, porque pra quem vai utilizar esse suporte aqui, é meio complicado de colocar esse fio aqui. Vai ter que fazer uma... botar o fio por aqui e tal, botar direitinho e sei o que e tal, fone de ouvido. Isso aqui, essa parte desse suporte, eu acho que já atrapalha pra fazer isso. Agora, pra quem utiliza isso daqui, o braço articulado, que é o meu caso, eu acho que talvez não vai ter muito problema. Eu vou ver aqui na hora quando eu for montar pra poder fazer a demonstração pra vocês. Tá? E falando em demonstração, né? Bora fazer logo essa demonstração. Mas antes, né, mostrando outra paradinha aqui também que eu achei interessante, né? Esse daqui, ele também tem esse sistema. Por exemplo, se eu fizer assim... Vocês viram que fica mudo, né? Mas só que nesse caso desse daqui, eu tenho que deslizar o dedo. Se você não deslizar direitinho, ele não bota no mute. Esse daqui não. Esse daqui você só faz isso, ó. Dá um toque que ele já fica mudo e ele vai ficar da forma que tá agora. Tá apagado. Ah, outro detalhe que eu quase esqueço de falar, é que essa parte vermelha aqui, ele não é simplesmente uma coisa bonitinha, tal, pra acender uma luz vermelha, não. Isso daqui já é por si só um pop filter, tá ligado? É claro que você pode usar aquele outro pop filter redondinho na frente. Pode, não tem problema. Vai do seu gosto. Eu não vou utilizar, porque isso daqui dele próprio já é um pop filter, né? Pop filter é aquele negócio quando você fala as palavras com P e tal. Aí sai aquele meio pum, isso aqui pum, né? Meio alto, ele meio que já corta isso, tá ligado? Então isso é bem interessante. Isso já é o pop filter dele integrado e é muito legal. Bom, gente. Eu falei demais, já mostrei muito, eu acho. Agora vamos mostrar na prática, beleza? Vocês estão ouvindo a qualidade deste microfone aqui até o momento, tá? Como vocês podem ver, não tá ligado. Eu vou montar aqui direitinho. Quando tiver tudo montado, eu volto pra vocês ouvirem aqui o som deste microfone, tá bom? Então, pra vocês vai ser em 5 segundos ou menos, mas pra mim talvez seja em 2 horas que eu vou demorar pra colocar esse negócio no lugar. Então, deixa eu começar logo, porque senão vai demorar. Vamos lá. 2 horas depois... Voltando aqui, Mythos. Agora vocês estão ouvindo aí a qualidade desse microfone. Eu não estou tão perto assim como o outro. No outro eu tava mais ou menos aqui assim, né? Com a cara nele aqui próxima. Esse daqui eu já tô aqui até distante até. Posso ficar um pouquinho mais se eu quiser, tá? Eu tava dando uma olhada aqui em relação ao ganho que eu falei pra vocês, que é essa parte aqui de cima que você gira, né? Se eu colocar ele muito pra baixo, aqui tem a quantidade de bolinhas. São 5 bolinhas que tem aqui. Tem uma pequenininha até a maior. Se você colocar pra antes da menor bolinha, ele vai diminuir o ganho, né? Como vocês podem ver aí agora, diminuiu, tá? Acredito que isso aqui sirva dependendo da distância que você vai utilizar o seu microfone, né? Como eu vou utilizar o meu microfone mais ou menos nessa distância, eu acho que eu posso deixar o ganho aqui praticamente no nulo, no zero, tá ligado? Que ele vai pegar bem ainda a minha voz. Agora, se você colocar muito distante, você pode ir aumentando, né? Conforme eu estou fazendo aqui, agora eu tô na primeira bolinha, segunda bolinha, terceira bolinha, tá? Eu acho que isso aqui já dá pra colocar uma distância considerável. Vai aumentar a sua voz também, tá? Sendo que você tem que tomar cuidado porque se você aumentar muito, ele também vai pegar muito o som ambiente, tá? O que eu estou utilizando aqui é o cardioide. Como eu falei pra vocês, ele pega mais a minha voz aqui na frente, ó. Como vocês podem ouvir, tá? Eu vou falando aqui um pouquinho mais, ó. Olha aqui, ó. Tem a diferença. Aqui já sai menos, tá? E aqui na frente já sai bem mais. Olha a diferença como é gritante, tá? E isso daqui em cima faz a diferença também. Ó, eu vou colocar no máximo aqui de ganho pra cima da quinta bolinha, tá? Ele vai pegar muito som ambiente, tá bom? A não ser que seja a sua intenção, você pode colocar no máximo isso aí pra pegar o som ambiente mesmo da natureza. Sei lá, fazer aqueles sons, né, de natureza pro YouTube, sei lá. Não sei se é o seu caso. Mas se não é o seu caso, tipo, você é um canal de reaction igual a mim ou canal de opinião, talvez, quem sabe. Acredito eu que você colocando pra primeira bolinha aqui do ganho de volume pra baixo, eu acho que já tá o suficiente. Vou colocar aqui bem antes aqui da bolinha, a primeira pequena aqui, né, a primeira bolinha, tá? Aqui essa quantidade pra mim já tá bom, mas é uma coisa que eu também vou ter que ficar dosando aqui direitinho. Deixa eu apagar a luz aqui, eu precisei acender, né, pra poder ficar mais legal aqui o ambiente, tá? Eu demorei um pouquinho pra colocar aqui, né, porque, né, eu tinha que desmontar esse meu braço articulado um pouquinho antigo. Acho que eu vou até comprar outro pra poder ficar melhor, né? Mas tá aí, tá bonitinho, tá de boa, tá? E é isso, gente, essa é a qualidade. Como eu falei pra vocês fazer o pequeno teste aqui, naquele microfone eu tinha falado pra vocês que eu tinha que deslizar desse jeito pra conseguir mutar o microfone, mas eu só vou dar um pequeno toque e vocês vão ver que vai apagar essa luz aqui. E quando apagar, vocês não vão me ouvir, ó. Viu, ó, só toquei. Eu falei, tão ouvindo nada. É isso. Entendeu, gente? Então é isso, cara, eu tô muito satisfeito e muito feliz com essa conquista, tá? Cara, eu sempre quis ter esse microfone, né, e graças a Deus eu consegui aí essa conquista, né, com o trabalho e esforço e também com a ajuda de vocês. Porque, mano, eu procuro trazer o melhor de qualidade pra vocês possível, tá? Não dá pra colocar uma qualidade de estúdio, aquele quarto brabo gamer, não sei o que e tal. No momento, não. Mas o que eu puder fazer pra poder melhorar a qualidade do som, da imagem, como também foi da câmera que eu comprei. Eu comprei, ó, que eu comprei, né, recentemente também. É o que eu estou procurando fazer pra trazer vídeos legais pra vocês aí com qualidade top pra vocês, tá? Muito bom, tá? Hyper X aqui. Eu tô utilizando, como eu falei pra vocês, o Cardioid, que é aquele que só pega aqui a minha voz aqui na frente do microfone. Aqui vocês, obviamente, vocês vão ouvir, vão, mas vocês vão ouvir bem embaixo, né, eu não vou, acredito eu que já não deva pegar mais os sons do meu filho fazendo bagunça. Eu acho, não sei, também não vou ficar botando tanto hype assim, embora o microfone seja Hyper X, mas, né, eu só vou fazer o teste real mesmo, na vera mesmo, quando o meu filho voltar do hospital. Ele começar a ficar gritando, chorando aqui, mas é bem provável que vai pegar um pouquinho sim. Vai depender também do meu ganho aqui, como eu falei pra vocês. Quanto maior o ganho de volume aqui, mais som o ambiente pega, independente de onde esteja aqui atrás, pelo menos foi o que eu vi aqui, tá bom, gente? Então é isso, tá? Comprei esse microfone na Amazon, acredito que eu vou deixar até o link da descrição aí, da onde eu comprei, tá? Aproveita que tá na promoção, eu comprei ele por R$790,00, se eu não tô enganado, R$797,00, eu não lembro agora, mas tá abaixo de R$800,00 esse microfone a última vez, há um tempo atrás que eu tinha visto, há uns R$1.200,00, R$1.150,00, por aí mais ou menos, tava um pouquinho caro, então tem que aproveitar a oportunidade de comprar ele logo, tá? Porque, né, oportunidade vem e você tem que aproveitar enquanto dá, se deixar passar pode ser que dê ruim. Foi a mesma coisa com essa cadeira, que já tá R$1.300 e poucos agora, mas eu comprei por R$890,00, então é isso, gente. Aproveita enquanto dá, se tem como comprar, compra, tá? Vou deixar aí pra vocês na descrição. Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido a review, não sou profissional da review, tá bom? Mas o que eu posso mostrar pra vocês, o que eu souber mostrar pra vocês é o que eu faço e foi o que eu tentei fazer aqui pra poder ajudar vocês na decisão de comprar ou não este microfone. Eu recomendo muito que vocês comprem, quem tiver condições comprem, porque ele é muito bom mesmo, tá? Tá de parabéns aí a HyperX. Tamo junto, até a próxima! E valeu!